Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui muito bem acompanhado hoje. A minha direita aqui, Aloysio Guigino, seja bem-vindo. Muito obrigado. A minha esquerda, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz. Vasconcelos. Nelson Tavares não pôde vir hoje. Um grande abraço para ele. Semana que vem, se Jesus permitir, estará aqui conosco. E nós estaremos juntos com você. Aqui na parte técnica está o nosso Michel. Ó, esse cara é bom. E lá, prontinha já para atender vocês pelo telefone, está a Cheilinha. Você pode ligar. O programa é interativo. Você pode participar e deve participar. O telefone é 3386-1400. Você também pode mandar a sua mensagem de texto pelo WhatsApp. O telefone é 984-86-7633. Repetindo, 984-86-7633. Também pode participar pela internet. É só entrar no site da Rádio Rio de Janeiro. www.radiorridejaneiro.am.br Você vai poder ouvir e assistir. Porque pelo site você tem a oportunidade de ver as câmeras ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Rio de Janeiro. Se você estiver usando um smartphone ou seu iPhone, não tem problema. Você também vai conseguir ouvir. Você entra também no site da Rádio e vai no link Ouça Ao Vivo. Então tá bom? www.radiorridejaneiro.am.br E você do Facebook, com certeza, sempre nos auxiliando. Pelo Facebook você pode ter uma interação muito grande. Você pode curtir. Você pode comentar. E deve compartilhar. E nós temos observado e queremos fazer um agradecimento em nome da Rádio Rio de Janeiro. A todos vocês do Facebook. Que estão compartilhando os nossos programas. Todos os nossos programas ao vivo têm tido bastante compartilhamento. E cada vez mais, com muita alegria, estamos recebendo novos ouvintes. Ouvintes de todo o Brasil. Isso é muito legal. E muitos chegaram até a Rádio Rio de Janeiro graças ao Facebook. Porque quando você compartilha o programa que você está vendo. Toda a sua rede de contatos vai receber esse programa. E as pessoas que gostarem vão repassando. E aí cria-se uma corrente do bem. E o programa vai chegando a muitos e muitos lugares. Graças a Deus até. Nós temos Portugal como um dos países fora o Brasil. Que mais ouvem a Rádio Rio de Janeiro. Temos pessoas nos Estados Unidos. Na Suíça. Na Europa em geral. Enfim. Graças a esses compartilhamentos. Por isso nós reforçamos sempre. Nos ajudem compartilhando os nossos programas. Você que está nos acompanhando aí no seu radinho de pilha. Um grande abraço. Viva o radinho que chega em qualquer lugar aqui do Rio de Janeiro. Menos na Zona Sul e na Zona Oeste. Que o pessoal reclama bastante. O sinal é fraco. Porque a nossa antena fica em Magé. Mas o pessoal da Baixada Fluminense ouve muito bem. A Zona Norte do Rio. Enfim. Grande parte da população aqui consegue escutar. Mas quem não conseguiu ouvir pelo rádio. Tem aí os recursos da internet. O nosso programa tem como tema hoje. Se os direitos são iguais. Igualdade de direitos entre homens e mulheres. E é um tema polêmico. Isso envolve muitas questões. A mulher hoje em dia, graças a Deus. Cada vez mais consegue se colocar dentro da sociedade. Numa condição de igualdade. Mas ainda existe desigualdade. Inclusive na questão salarial. Frequentemente o IBGE mostra isso. Vamos, antes de entrar no tema. Pegar um texto aqui da redação do Momento Espírita. Cujo título é Somos Todos Iguais. Começa aqui o texto dizendo o seguinte. As mulheres têm alma? Não estranha essa pergunta. Esta foi uma questão em certa época. Chegou a ser posta em deliberação em um concílio da igreja dominante. É isto mesmo, prezado ouvinte. Em algum momento aí da história, chegou a se questionar se a mulher tinha alma. Está vendo aí, Miranda? Tem alma, não tem, Miranda? Olha, deve ter sido o produto de uma mulher que questionou isso. Está certo. Continua aqui o texto do Momento Espírita. Durante milênios e ainda hoje, em alguns países, as mulheres sofrem preconceito. E não têm direitos assegurados. A sua posição é de total submissão e dependência do homem. Contudo, ao longo do tempo, elas demonstraram e venceram barreiras pela inteligência e criatividade. Algumas pioneiras tiveram que usar pseudônimos masculinos para se fazerem visíveis à sociedade. Um exemplo marcante foi Amandine Dupin, que se tornou famosa como George Saint. Amandine Dupin, nasceu em julho de 1804 e ainda criança, ficou aos cuidados da avó. Durante a sua infância, passava os dias brincando e estudando com um preceptor, junto de um meio-irmão. Preocupada com a sua educação, a avó matriculou ela num convento em Paris. A menina apreciou a vida silenciosa e introspectiva e até desejou ser freira. Ali também passou a se interessar por música e teatro. Decidiu criar pequenas peças de teatro e montar um grupo de meninas para representá-las. Foi um sucesso. Aos 18 anos, se casou e teve dois filhos. Assombrou a sociedade da época ao se divorciar, depois de pouco mais de duas décadas de matrimônio, devido à infidelidade e alcoolismo do marido. Olha que naquela época isso não era comum. Realmente ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela começou a escrever para o jornal Le Figaro. Contudo, para ser aceita no meio literário, tomou o pseudônimo masculino de George Sand. Sua produção foi extensa e alguns dos seus romances se transformaram em filmes e séries de TV. Foi considerada a maior escritora francesa e a primeira mulher a viver de direitos dos seus escritos. Amiga de Vitor Hugo, por ocasião de sua morte, escreveu ele Choro uma morta e saúdo uma imortal. Olha, brilhante é a frase do nosso Vitor Hugo. Vou repetir aqui. Choro uma morta e saúdo uma imortal. Continua aqui o texto da redação do Momento Espírita. Deus outorgou tanto ao homem como à mulher a inteligência do bem e do mal, bem como a faculdade de progredir. Essa pretensa inferioridade da mulher, considerada ainda hoje em determinados países, provém do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. O progresso das luzes resgatou a mulher que se afirmou pela inteligência, afrouxando os laços da tutela. A natureza fez o sexo feminino mais frágil, porque a delicadeza das formas é apropriada às funções da maternidade. Em espírito somos todos iguais, pois não existem duas espécies de alma. O Espiritismo abriu a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Todos somos espíritos, fadados ao progresso incessante que conquistamos vida após a vida na Terra. À medida que evoluímos em saber e moral, derrubamos os tabus e os mistérios que nos impediam de ver a luz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Belíssimo texto da redação do Momento Espírita, trazendo aí essa ideia de que a doutrina vem consolidar, de que todos somos iguais, não existem duas espécies de almas. E para darmos sequência ao nosso programa, eu vou trazer aqui o Aloysio e a Miranda, respondendo a pergunta da produção do programa. E a pergunta é, Deus criou o homem e a mulher, somos todos iguais? Vou aqui passar para o nosso feminista, Aloysio Guigino. Viu? Peguei leve. Pegou leve. Muito obrigado. Nosso abraço aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a todos que aqui participamos dessa oportunidade de busca de entendimento, de esclarecimento. Vamos responder a esta pergunta, não pela nossa percepção, pela maneira como nós achamos que deve ser, mas vamos buscar, já que nós estamos aqui debatendo um tema, à luz da doutrina dos Espíritos, vamos buscar essa resposta dentro da doutrina que nos é apresentada como codificada por Allan Kardec. Então, nós vemos o seguinte, essa pergunta, ela pode ter duas, dois enfoques. Um enfoque material e um enfoque espiritual. Quando nós enfocamos sob o aspecto espiritual, nós sabemos que todos somos Espíritos e que estamos aqui, estamos encarnados com um determinado propósito de que sempre caminha em direção à nossa evolução de acordo com as nossas necessidades. Então, como Espíritos, nós somos todos iguais perante Deus. Então, a pergunta do livro dos Espíritos, 817, é exatamente o que ela diz, o homem e a mulher são iguais perante Deus. E aí, depois disso, Kardec faz a pergunta, e tem os mesmos direitos? Que é o tema que nós estamos tratando. E a resposta dos Espíritos, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, quando nós nos vemos como Espíritos encarnados, nós verificamos que todos nós temos o mesmo direito. E esse direito, ele está pautado, está apoiado na necessidade da evolução de cada um de nós, que necessidade é essa, que se apresenta de forma diferenciada. E por isso, nós encarnamos, ora, num corpo masculino, ora, num corpo feminino. porque a espiritualidade nos diz que o Espírito não tem sexo como nós entendemos. Perfeito. Perfeito. Então, o Espírito, ele pode ser vinculado a um corpo masculino e vinculado a um corpo feminino de acordo com as suas necessidades. Então, sob o aspecto espiritual, nós temos os mesmos direitos, isto é, de trabalharmos para a nossa evolução e para a conquista da nossa destinação, que é a perfeição. Quando nós nos pautamos sobre o aspecto material, aí surgem os problemas. Porque aí nós nos vemos como o nosso corpo nos apresenta e não como Espíritos que nós somos. Então, como o nosso corpo se apresenta ou nos apresenta, nós começamos a verificar as diferenças. E essas diferenças estão muitas vezes baseadas na busca do poder, da imposição, da força, certo? Da sensibilidade, certo? Então, nós vemos que aí nesses aspectos nós somos ou estamos diferentes. Nós não somos diferentes, nós estamos diferentes. A língua portuguesa tem essa riqueza do ser e do estar. Quando diz que o fulano é doente, não tem jeito. Ele é doente, não tem jeito, vai ficar doente mesmo. Quando ele diz que ele está doente, é uma coisa passageira. Então, nós somos iguais e estamos diferentes. Nesta encarnação, nós estamos com uma apresentação física. Agora, dentro do livro dos Espíritos, também, tem uma questão que é muito interessante quando trata dessa questão da igualdade de direitos entre o homem e a mulher. É o 822-A. E nos diz o seguinte, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? É a pergunta que Kardec coloca. Qual é a pergunta aí? 822-A. E a resposta da espiritualidade? Curta e objetiva. De direitos, sim. De funções, não. Então, nós nos atemos muito às funções, àquilo que nós fazemos, àquilo que nós almejamos e queremos uma igualdade, inclusive, dentro dos trabalhos desenvolvidos por cada um. Nós não fomos trazidos aqui em corpos diferentes, uns dos outros para que tenhamos as mesmas funções. As funções são diferentes. E nós temos que entender isso, porque são as necessidades dos espíritos que são diferentes. Com essa compreensão, nós passamos a perceber com mais clareza esta questão que nós estamos aqui conversando. Não estamos discutindo, estamos conversando. É isso aí. Vamos ouvir agora a Maria de Fátima Miranda, também para responder a pergunta da produção do programa. Deus criou o homem e a mulher. Somos todos iguais? É muita paz que o Senhor Jesus nos envolva. As leis que regem a vida, as leis que Deus criou, regem a vida do Espírito, seja ele na condição de encarnado enquanto homem ou mulher. É nisso que nós somos iguais. Não haveria fraternidade legítima sem a igualdade entre os seres. agora, a polaridade masculina e feminina faz parte das experiências que aquele Espírito precisa naquela encarnação. E em sua sabedoria, ele nos permite reencarnar ora como homem, ora como mulher. Para que saibamos valorizar todos os níveis de experiência. A desigualdade que pode existir é que no planejamento reencarnatório de uma mulher com a função da maternidade, ela vem com a organização física trabalhada para aquilo, para gerar a vida. Na pergunta 821, as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, nós vamos observando que a desigualdade é oriundo das culturas diferentes, das leis civis que regem cada nação. Nós vamos encontrar países onde a liberdade da mulher é trabalhada de uma forma que deixa muito a desejar a responsabilidade moral da mulher. Nem toda sabe pautar essa liberdade de uma forma ajustada e feliz. E existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Nós sabemos que massacrada durante muito tempo, quando ela teve a oportunidade de fazer uso do seu livre-arbítrio de uma forma mais ampla, a necessidade de mando, de poder e de disputas entre ela e o homem, fez com que ela tentasse imitar o homem naquilo que o homem tem de mais limitado ainda, que é o amor a si mesmo. Nós vamos ver na psicologia masculina, em alguns companheiros, aquela ideia de que ele pode mais, de que ele é melhor, de que ele pode tudo. E, desta maneira, ele esquece de desrespeitar o próprio seio materno de onde ele saiu. Então, conforme o espírito vai evoluindo, conforme ele vai amadurecendo, ele vai sabendo respeitar o ser espiritual que somos, seja homem ou mulher. Ó, já vamos aqui, o pessoal já está participando, o tema é polêmico, eu gostei muito do Aloysio ter levantado a questão da pergunta de Kardec na 822a em um livro dos espíritos, onde os espíritos falam o seguinte, que a igualdade é dos direitos, mas não de funções. Isso é muito polêmico e eu gostaria muito que vocês, prezados ouvintes, vocês mulheres, vocês homens, se colocassem. Por quê? As ideias feministas que foram muito úteis e são importantes para a sociedade pregaram a igualdade dos direitos. E isso é muito importante, porque não é justo que a mulher tenha inferioridade em qualquer relação humana na questão do direito, sobretudo do trabalho, hoje em dia, graças a Deus, tivemos aí uma presidente mulher no Brasil, na Argentina também, isso foi um grande avanço, coisas que nos séculos passados seriam impensáveis. Porém, os espíritos vão chamar a atenção para uma questão que eu acho fundamental que nós juntos aqui façamos uma reflexão, que é a igualdade de direitos, mas não de funções. Por quê? O que eu tenho percebido, não sei se vocês vão concordar na nossa sociedade, é que as mulheres conquistaram muitas coisas, mas eu vejo e pesquisas mostram isso, cada vez mais as mulheres estão vivenciando a vida delas, os objetivos delas em torno do mercado de trabalho. E muitas não querem mais a maternidade, e muitas estão com dificuldade, quando têm filhos, de darem atenção aos seus filhos. Isso é uma situação extremamente difícil, sobretudo no nosso país, nos países capitalistas, porque na Europa a mulher tem todas as garantias para que ela dê atenção muito privilegiada à questão dos filhos. E nós vemos que na nossa sociedade vários jovens estão se perdendo, e quando você vai ver, percebe-se que a família está muito ausente, porque nós trabalhamos demais, e a mulher que antes cuidava muito da questão dos filhos, hoje tem pouquíssimo tempo para isso. como lidar com isso, Aloysio, Miranda, como ter esse equilíbrio entre a mulher buscar o seu direito, mas não esquecer dessa função sublime que é de cuidar dos seus filhos, que também é dever dos pais, dos homens. Tanto é que os homens de hoje não são iguais aos homens de antes. Eu digo por mim mesmo, eu ajudei a trocar a fralda, fiz tudo o que tinha que fazer, dar banho, isso não era comum. Então, o homem hoje é muito mais participativo, se eu estiver errado, do que as mulheres digam aí. Mas eu vejo os meus amigos, as pessoas que eu conheço, os homens extremamente participativos na criação dos filhos, o que é justo e é bom. Mas percebo também a dificuldade que as mulheres estão tendo em encontrar um equilíbrio entre a busca pela igualdade dos direitos, mas em relação às funções, ela às vezes está tendo dificuldade em lidar com isso. Aloysio. É, o grande problema é que cada vez mais na nossa sociedade, nós temos que perceber a necessidade de o homem e a mulher se completarem, porque existem as diferenças, não apenas as diferenças físicas, mas como os atributos que cada uma delas traz, não a inteligência e o discernimento do bem e do mal daquilo que deve ser feito, mas aquela ideia das suas capacidades. A capacidade da mulher é diferente da do homem, não estou falando que seja mais inteligente ou menos inteligente, mais capaz ou menos capaz, eu estou dizendo que a destinação, os atributos, as tarefas que devem ser desenvolvidas por cada um é diferente de um para o outro. então nós temos que compatibilizar isto, certo, numa convivência harmônica, numa convivência que se completa, o homem completa a mulher e a mulher completa o homem, o homem não está aqui para competir com a mulher nem a mulher para competir com o homem nas atribuições de cada um deles, cada um mantém as suas atribuições, se o fazem ou não, é outra história. Mas nós viemos num determinado corpo para que nós pudéssemos desenvolver essa nossa capacidade ou as nossas capacidades de modo a que juntos nós nos completemos. Hoje em dia nós vemos muito uma distância entre o homem e a mulher. É uma competição acirrada, certo? Essa que é a realidade. e essa competição ela diz respeito às nossas atitudes no mundo material e não no mundo espiritual porque é o que nós somos. Eu sou um espírito e estou encarnado. E eu estou encarnado para trabalhar em mim e auxiliar aqueles que estão ao meu redor nas suas necessidades. É para isso que nós estamos aqui. E essas diferenças elas são necessárias. não diferenças de direitos. Direito à livre escolha, direito ao progresso, direito ao desenvolvimento, isso todos nós temos. Mas a diferença, certo? Entre as atribuições é o que nós vimos aqui nessa questão 822a do livro dos espíritos. Nós temos uma igualdade de direitos, sim, mas não de funções. E cada vez mais nós abandonamos as funções reinerentes àquele corpo físico com o qual nós viemos para tentarmos fazer o que compete ao outro tipo, ao outro gênero. então esse é que é o grande problema. E como Aloysio gosta muito da igualdade de direitos, ele não deixou o tempo para a Miranda falar, mas vai sobrar, vai sobrar. Eu deixei, sim. Igualdade, igualdade de direitos. Mas na volta do intervalo, a Miranda com a igualdade de direitos irá falar também sobre essa importante questão de como a mulher se situa nesse novo cenário, um cenário bom, onde ela está tendo cada vez mais respeitado os seus direitos, mas está tendo dificuldade em lidar com a questão das funções, como lidar com a maternidade, como lidar com a criação dos filhos. Daqui a pouquinho a Miranda vai responder isso depois do intervalo. Já voltamos. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Reserve na sua agenda o dia 3 de dezembro. Vem aí o 15º Feirão Funtasso Rádio Rio de Janeiro pela primeira vez em Niterói no bairro de Santa Rosa Pé Pequeno no Colégio Centrinho. teremos várias atrações artísticas. Os cantores a Natasha Mequena Carlinhos Conceição Robson Ribeiro Entre outros os autores Nádia do Couto Vale Eu sou Nádia do Couto Vale Até lá É uma acolhida tão calorosa Marcos De Mário Eu sou Marcos De Mário e estarei no Feirão da Funtasso Rádio Rio de Janeiro Até lá Teremos várias barracas com CDs lanches artesanatos almoço e várias delícias gastronômicas Se a sua casa espírita deseja colocar barracas os telefones são 26013296 ou 26207566 e-mail sejaeditor arroba gmail ponto com A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis Peça Teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis Apresentação dia 29 de outubro no domingo às 19h Arena Carioca Fernando Torres Rua Bernardino de Andrade 200 no Parque Madureira Informações 30886519 Francisco de Assis Para falar das escolas em tempo integral ninguém melhor do que os alunos Aqui é bem diferente mesmo tem muita aula prática E assim a gente aprende muito mais, né? Eu até já me vejo trabalhando com um bióloga um dia O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação Ministério da Educação Governo Federal www.radiorriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil e em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com O mundo tem perguntas Mas o Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo Conheça a revista CELD Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% São 12 edições por apenas R$ 79,90 Frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail distribuidor arroba leão deni ponto com ponto BR ou ligue 21 24527700 Revista CELD Leia mais Reflita mais Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Pesados ouvintes Estamos de volta com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Eu sou Eduardo Araújo Estou na companhia do Aloysio Guigino da Maria de Fátima Miranda Aqui na parte técnica Nós estamos com o Michel E lá nos telefones para atender vocês tem a chelinha pode ligar 3386 1400 3386 1400 Pode continuar passando suas mensagens também pelo WhatsApp mensagem de texto Telefone 98486 7633 98486 7633 Pode participar também pelo site da Rádio Rio de Janeiro www.radioridejaneiro.am.br Pode nos ver, nos ouvir pode acessar pelo smartphone no link ouça ao vivo Um grande abraço para você que está nos ouvindo aí no seu radinho no carro enfim por todas essas plataformas possíveis que hoje em dia graças a Deus existem e que facilitam para que você possa nos ver e nos ouvir aqui na Rádio Rio de Janeiro Estamos falando sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres Lemos no início uma página da redação do Momento Espírita cujo título é Somos Todos Iguais e eu vou reler aqui um trechinho no finalzinho desse texto da redação do Momento Espírita que foi baseado em um livro dos espíritos de Allan Kardec no seu artigo também da revista Espírita As Mulheres Têm Alma que é de janeiro de 1866 eles dizem o seguinte A natureza fez o sexo feminino mais frágil porque a delicadeza das formas é apropriada às funções da maternidade e é muito legal essa passagem aqui que eu fico imaginando que se o homem pudesse ter se fosse ao contrário se a mulher não engravidasse se o homem engravidasse eu acho que a raça humana teria desaparecido eu por exemplo acho que eu não teria coragem não a resistência à dor é porque o homem qualquer dorzinha que a gente sente a gente já está desesperado a mulher tem essa questão de conseguir sentir a dor do parto e dizer que é bom eu conheço mulheres que dizem que adoram que não eu quero ter parto normal ela consegue lidar com a dor de uma forma diferente e aqui eles também falam o seguinte que em espírito somos todos iguais pois não existem duas espécies de alma o espiritismo abriu a era da emancipação legal da mulher como abre a da igualdade da fraternidade e aí a Miranda ficou de responder também a questão de como a mulher tem que lidar com esse novo cenário onde os direitos estão sendo respeitados de forma mais ampla ainda falta muito mas melhorou no entanto ela acaba buscando dentro das funções que a vida oferece dos trabalhos ela está tendo dificuldade em conciliar a maternidade a criação dos filhos com essa nova vida com essa nova mulher muitas buscando a vida executiva nos escritórios e aí Miranda como lidar com isso? O perfil da família na sociedade humana tem passado por alterações nós conhecemos os casais onde a companheira precisou ir para a empresa trabalhar e o marido ficou dentro de casa levando as crianças para a escola e dando conta de outros deveres não é porque um é mais homem e o outro mais mulher não a família e o diálogo leva com que aqueles componentes ali reflitam o que é possível agora o que nós vamos observar é que desempenhando as funções de mãe na sociedade e desempenhando os papéis de pai o homem e a mulher no CPF não vem escrito o número e como se fosse do lado masculino ou feminino então dentro de uma sociedade para que os deveres de mãe e de pai se cumpram a família tem que estar orientada na educação dos filhos os conflitos que nós vemos hoje nos convida a refletir como é que nós estamos educando e orientando as crianças que estão sob a nossa responsabilidade porque quando Deus criou o espírito foi objetivando a felicidade e a iluminação de um ser nós não podemos julgar pedrejar não podemos colocar na berlinda do certo e do errado nós sabemos que a ética e a moral deve nortear tudo o que a família humana vai desenvolvendo agora dentro de casa conciliando você imagina existem famílias que são compostas da mãe e dos filhos é verdade porque o pai de alguma forma ou por algum motivo ou está distante ou está omisso existem outras famílias compostas da figura masculina o pai e os filhos porque a mãe de alguma forma se equivocou e se perdeu nessa jornada de ser feliz então nós vamos buscando aquilo que está ao alcance para que o equilíbrio aconteça dentro do lar se temos um marido um pai e uma mãe de forma que sabe conversar necessidades individuais e deles enquanto família que estão constituindo as coisas vão se diluindo a doutrina espírita quando nos apresenta a responsabilidade do espírito que nós somos liberta a mulher do subjugo do homem da figura masculina e liberta o homem desse complexo de superioridade de que ele é melhor do que é mais porque ninguém é feliz pisando em cima do outro ninguém é feliz subjugado a outro então o equilíbrio vai partir da educação se nós estamos numa sociedade cheia de conflitos temos que refletir como estamos orientando a sociedade do futuro que passa pelas crianças que estão sob a nossa responsabilidade já tem polêmica aqui nas participações dos ouvintes tem duas participações aqui opostas eu vou jogar aqui o negócio para o Aloysio olha só a Vânia de Niterói diz o seguinte o homem muitas vezes se equivoca quando diz que ajuda em casa enquanto isso sabemos que o lar pertence a ele e a toda a família então a visão da Vânia e eu particularmente concordo a gente as vezes coloca para a mulher essa responsabilidade e diz ah eu ajudo não mas os direitos são iguais então tem que ser uma coisa de comum acordo e aí a Edna do Valqueiro coloca o seguinte na minha opinião os direitos tem que ser iguais mas acho que os afazeres domésticos pertencem a mulher então a Edna já acha que a questão doméstica é mais com a mulher mesmo e a Vânia acha que não que Edna e a Niterói ela acha que o lar pertence ao homem e a mulher eles tem que se dividir e os dois fazerem isso o Aloysio que é um homem que consegue botar lá seu avental cozinha e aí Aloysio o que tu acha dessa história aqui não isso é muito fácil é muito fácil gostei na realidade certo quando nós constituímos uma família certo nós estamos aqui falando de um homem uma mulher que dão início dão partida a um núcleo familiar eu acho que a partir daí nós devemos ter uma participação de ambos nas mesmas na busca dos mesmos resultados então essa participação é normal essa participação é o que deve ser sem que exista essa questão de machismo de feminismo não é um homem e uma mulher que juntos vão construir alguma coisa que juntos eles vão se completar eles vão se amparar eles vão caminhar juntos e esse caminhar juntos significa compartilhar conviver viver com certo e nesse viver com não há uma subjugação de um perante o outro seja de lá pra cá ou daqui pra lá certo então o que deve haver sempre é um entendimento e onde prevalece onde está presente o amor isto existe certo esse compartilhamento essa essa união certo em que ambos participam da busca dos mesmos resultados é muito simples o companheirismo o companheirismo é isso aí eu agradecer aqui a participação do Luiz da Ilha do Governador que ele diz assim nascemos todos iguais e o mesmo igual princípio nos anima e também nos conserve e também nos debilita e acaba quer dizer somos todos iguais aqui o Luiz o Luiz está perfeito o Marcos da Piedade diz assim quando o machismo vai acabar no planeta de provas e expiações eu acho que já está melhorando bastante não é Miranda? é no dia que os pais souberem educar os filhos de uma forma consciente isso porque a mãe ela tem um comportamento machista quando educa o filho o menino de uma forma diferenciada nós conhecemos famílias onde a responsabilidade de auxiliar no aprendizado doméstico serve para os dois isso e a mãe dizia olha na ausência de qualquer um de nós aqui quem estiver em casa é responsável pelo almoço fosse o filho ou a filha isso entendeu? então isso aí já traz um nível de maturidade e de responsabilidade e essas lutas não são de agora né? Paulo ele tem uma passagem que ele diz quando ele vai falar dos eunucos que ele fala daqueles que nasceram eunucos daqueles que os homens fizeram eunucos e dos que se fizeram eunucos pelo reino de Deus quer dizer hoje a nossa sociedade está pautando por discussões em torno dessa função né? e dessa situação de gênero e nós vamos observar que para Deus ele vai ser contado a responsabilidade no uso do livre-arbítrio a nós não nos cabe julgar qual foi a orientação que cada um das criaturas tomaram na sua vivência de sexualidade até mesmo junto a família nós não podemos deixar de fora a ideia de que tem famílias se formando com funções sexuais semelhantes né? dois homens e duas mulheres a nós que somos espíritas não nos cabe julgar nem apontar e quando nos é solicitado responder sobre isso nós lembramos da responsabilidade do livre-arbítrio de cada um entendeu? infelizmente o que nós estamos vivendo hoje é produto do mau uso do livre-arbítrio de ontem e do nosso desrespeito à vida de alguma forma quando nós saímos pelas ruas e encontramos crianças sendo maltratadas desrespeitadas violentadas e brutalizadas nós indagamos essas crianças estão na rua por quê? por falta de companheirismo entre aqueles que geraram a ela né? por falta de um lá que as abrigue e as ampare hoje seja esse lá formado por dois homens por duas mulheres que sejam por dois espíritos responsáveis que tenham ética na sua vivência e tenham consciência da grandeza que é educar um ser então todos os conflitos que vão chegar nas reflexões em relação à família ou lá o desempenho da mulher e do homem tem que passar pelo respeito à vida seja homem seja mulher na orientação sexual que for nós seremos convidados a responder pelo bom ou mau uso das nossas escolhas isso independente do questionamento do outro temos que ser responsáveis somos criados para sermos felizes e felicidade implica responsabilidade nós não temos só direitos temos deveres as leis do pai nos convida não a usar os nossos direitos mas cumprir os nossos deveres de filho de Deus é isso aí temos aqui a participação pelo facebook da Sofia Maia essa grande amiga essa grande divulgadora da rádio Rio de Janeiro ela diz assim senhor Eduardo a mulher nunca foi frágil somos almas muito fortes eu tive gêmeas no parto normal essa daí é guerreira mesmo e isso já me fez muito forte é interessante a Sofia está colocando isso a gente pega aí a pergunta 819 do livro dos espíritos onde Kardec questiona o seguinte com que fim mais fraca fisicamente com que fim a mulher é mais fraca fisicamente do que o homem então Kardec está falando dessa fragilidade não da alma ele está falando de fragilidade da fraqueza física do corpo e aí os espíritos dizem para lhes determinar funções especiais que é o qual Luísio já tinha levantado ao homem por ser o mais forte fisicamente os trabalhos rudes a mulher os trabalhos leves a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor então Sofia eu concordo com você plenamente no sentido de que a fortaleza da mulher ela não está na força física ela está na força moral tanto é que Jesus escolheu a mulher para ser aquela que teria a missão sublime da maternidade então muito legal aí a participação da Sofia a Rejane Prado Lima ela diz o homem é muito fraco já começou logo detonando a gente mas depois ela vai aliviar ela diz assim nós mulheres esquecemos as dores assim que vemos os nossos bebês com carinho de joelho com carinha de joelho bebê com carinha de joelho é ótimo mas tem muitos homens extraordinários como pai e companheiro então está aqui um homem extraordinário é Luizio Guigino viu hoje eu estou só te botando lá em cima hein está botando em frio vamos lá a Rejane ela começou batendo na gente depois ela deu uma aliviada vamos lá é gente nós temos que entender que nós aquilo que nós já repetimos falamos aqui muitas vezes nós temos que encarar a vida como uma etapa como um capítulo na nossa jornada de evolução e nesse capítulo da nossa jornada de evolução nós estamos ligados a um corpo físico que nós necessitamos nessa ocasião e para tanto nós trazemos conosco aptidões essas aptidões seja do homem que vem com maior vigor físico para chefiar chefiar entre aspas mas para estar à frente de uma família provendo as necessidades dessa família seja de uma mulher que também pode estar provendo as necessidades de uma família porque cada situação é uma situação nós não podemos generalizar as coisas nunca certo porque nós somos individualidades estamos submetidos a situações que nós necessitamos vivenciar para que nós possamos vencendo progredirmos então não adianta nós queremos generalizar a coisa como temos uma tendência o homem é bruto não nem sempre o homem é bruto nós temos homens com uma sensibilidade muito grande a mulher é mais sensível nem sempre a mulher é mais sensível nós temos mulheres que são brutas também certo então essa questão nós devemos é entender nós devemos entender o que Maria de Fátima colocou aqui foi com muita propriedade certo nós não temos o direito de julgar isso é um direito que não cabe nem ao homem nem à mulher certo então não está incluído no pacote de direitos de um e de outro nós temos é que entender uma situação que não é aquela mais comum mas é possível é viável nós através do processo de reencarnação nós trazemos conosco registros certo que vão aflorar muitas vezes e vão nos colocar num dilema num contraste entre o nosso o nosso caráter que são as condicionantes certos nós espíritos que somos e o nosso corpo físico como com o qual nós estamos ligados e esta diferença ou esta dificuldade muitas vezes é muito grande e promove atitudes promove comportamentos certo que muitos não aceitam porque não entendem certo então nós temos que acima de tudo entendermos-nos como espíritos imortais vivenciando uma experiência reencarnatória e nesta experiência reencarnatória uma das dificuldades seja pode ser aquela de nós vivenciarmos uma situação que é diferente daquilo que nós trazemos conosco como registros de outras passagens por outros corpos físicos nós temos que entender sempre as coisas você está aí falando a Chirre do Rosário grande amiga grande irmã ela diz a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e o homem não kkkk depende vocês estão atacando a Luísa a Luísa é um feminista o maior feminista que nós conhecemos foi Jesus o primeiro grande feminista é Jesus outro grande feminista que nós conhecemos foi Allan Kardec é verdade quando no livro dos espíritos ele elabora as respostas que nós precisamos para entender essa situação então dentro dessa situação pode dizer que eu também sou feminista isso a Luísa é feminista e ele falou em Allan Kardec lá na revista espírita bate palmas para a Luísa aí a Luísa é feminista Michel a galera a Luísa a Luísa Allan Kardec na revista espírita no ano de 1866 no mês de janeiro janeiro de 66 ele diz o seguinte com a doutrina espírita a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa não é mais uma concessão da força à fraqueza mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza dando a conhecer estas leis o espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher assim como abre a era da igualdade e da fraternidade fantástico é Allan Kardec e vale a pena Miranda falar agora de Jesus como o primeiro realmente grande feminista que é o libertador da mulher e estão pedindo aqui para você falar também de Maria aquela que teve a oportunidade de receber Jesus no seu ventre é olha Jesus ele não discriminou a mulher ele compreendeu a sua alma sensível no livro Boa Nova nós vamos ver o capítulo que fala sobre Madalena nós vamos refletir a própria missão de Maria de Nazaré imagina o governador do planeta convidando esse espírito para uma conversa e uma proposta reencarnatória onde ela viria na condição de mãe dele sofreria na pele no coração tudo o que ele teria que enfrentar para nos dar as lições de dignidade humana e nos ensinar o caminho da luz não é e ela aceitou isso testemunhou não se omitiu em momento algum nasceu dentro de uma sociedade judaica machista mas ela cumpriu e desempenhou seus deveres nós vamos refletir que na época da idade média a mulher era considerada como se não tivesse alma assim como os negros então tudo isso nos faz refletir qual é o nosso modelo e guia é Jesus nós somos cristãos quando nós vivemos em sociedade nós devemos refletir as nossas escolhas e decisões dentro da filosofia que nós abraçamos então se nós somos cristãos e Jesus é o nosso modelo e guia tudo que passar pela nossa necessidade de posicionamento de resposta e de ação nós temos que meditar como ele nos convidou a agir lembrando ainda que dentro desses temas que foi falado aqui existe o livro Loucura e Obsessão do Manuel Filomeno Miranda através de Valdiria Franco onde nós vamos ver o tratamento de um companheiro que chega com as dificuldades ligadas a essa realidade na vivência da sexualidade porque alguém fez uma pergunta eu estava lembrando agora alguém fez uma pergunta aí no WhatsApp se havia algum livro que falasse a respeito dessa fragilidade que o homem apresenta com uma psicologia feminina e a mulher é a questão dos transgêneros tem um companheiro aqui pelo WhatsApp não lembro exatamente aqui são muitas as participações nós pedimos perdão que foi questionada aqui sobre a questão dos transgêneros como lidar com essa dificuldade se tinha algum livro para indicar o livro não vai tratar dessa temática nesse nível mas vai nos fazer refletir a responsabilidade de cada espírito que como a Luísa lembrou traz a sua bagagem e dentro de um corpo que é justamente o oposto das suas experiências psicológicas ele vai apresentar conflitos dificuldades e necessidades que tem que ser tratadas com carinho com respeito colocando no lugar do outro cada um a si mesmo porque nós estamos aqui agora dentro desta condição mas vamos reencarnar vamos tirar máscaras de lá de trás vamos tirar as máscaras que tentarmos colocar nesta atual encarnação para que nós possamos construir felicidade em nós mesmos então o livro Vida e Sexo de Emmanuel vai nos mostrar a responsabilidade do espírito tem o sexo e destino que vai nos falar a respeito dessas lutas que nós trazemos porque na área da sexualidade seja homem seja mulher temos muito a latar temos muito a aprender temos muito a tratar e a curar e no livro Loucura e Obsessão nós vamos encontrar o doutor Bezerra no prefácio ele falando que quando alguém reencarna num corpo diferenciado da sua postura psicológica o ideal é que buscasse se educar mas nós não podemos impor a ninguém uma escolha e uma educação que nós mesmos ainda não nos impusemos porque os nossos conflitos transcendem da sexualidade a sexualidade fica mais evidente porque é aquilo que compõe a sociedade a nível das funções de gerar de parir e de educar enquanto mãe enquanto pai mas os nossos conflitos enquanto espíritos vão muito além com certeza o nosso amigo Jorge Luiz do Carmo ele diz eu gosto de lavar louça é sério e aí o Marco Antônio Pereira diz boa tarde a todos eu divido as tarefas do lar com a minha mulher lavo, passo, cozinho quando estou em casa na maioria das vezes a louça do jantar é minha abraço fraternos a todos olha esse homem é bom ele faz tudo gente olha peço desculpas aqui mas é muita participação a Maria Clara de Niterói está aqui escrevendo para a gente o Ícaro de lá de Bangu mais quem aqui Aline de Irajá a Silvia de Manilha que foi a que perguntou da questão do livro que a Miranda respondeu agora a Mara lá de Nova York sempre participando com a gente muito obrigado a Maria Clarice de Petrópolis a Márcia ela está falando da onde ela diz Márcia Piabetar Piabetar é está aqui a Luiz está me ajudando aqui enfim lá no Facebook o pessoal está batendo palmas e mais palmas para o Aluiz que se declarou aqui um feminista então a Tânia Steadville também sempre participando um grande abraço Madalena Marques muito obrigado pelo carinho Cerlei Santos Denise Santos um grande abraço Denise muita força muita luz Alexandra Fernandes Margarida Saito Leolinda Mara Aragão Moreira com muitas palmas aqui o Marco Antônio Pereira também batendo muitas palmas a Luiz hoje está fazendo um grande sucesso pela sua declaração feminista a Isis Isis Beni Pérez a Rita de Cássia Souza Carmen Lúcia Rocha Ana Lourdes Sônia Leite Selica Listo a Icleia a Cardoso um grande abraço Icleia obrigado pelo carinho Raimundo Luiz a Shirley que disse que o homem não aguenta nada está aqui também batendo você está testando o homem 30 segundos para Luiz e Guigino André Afonso Monteiro não escreveu aqui para a gente qual é o tema de quinta-feira deve ser uma surpresa prepare-se que deve ser um tema maravilhoso com André Afonso Monteiro na quinta-feira no debate na Rio 10 segundos para a despedida da Luiz e 10 para a Miranda olha que democrático é 10 segundos acabou o tempo não mais 10 vai lá não olha só nós temos que ver esse tema que é muito polêmico existe uma competição na realidade entre o homem e uma mulher e o homem e a mulher não estão juntos para competirem e sim para conviverem para se completarem e para buscarem juntos o melhor para cada um então vamos encarar a coisa nesta situação porque com isso estaremos respeitando os direitos e as funções de cada um Miranda um segundo maravilha na condição de homem ou mulher que sejamos educadores cada um educando a si mesmo Miranda com seu poder de síntese isso é capacidade das mulheres palmas para a Miranda graças a Deus então depois de Jesus Kardec Aluísio como os mais feministas que eu já conheci em toda a minha vida apresados ouvintes muito obrigado pela participação pela interação de todos muita paz até o próximo debate na Rio quinta-feira com André Afonso Monteiro debate na Rio